Essa aqui vai ser mais uma copinha, né? Que a gente tá fazendo quando tem heron de personagem, né? Que é boneco novo. A gente já faz as buildzinhas. Quando ele volta, igual o Ito, não vou inventar moda. Falar, ah, aqui tem coisa diferente. Mesma coisa de sempre, mano. Tá a build dele já no canal. Mas aí o que não tem é o melhor Ito do Brasil sendo demonstrado. Isso que vamos mostrar aqui, mano. Essa aqui é a intenção, como sempre, né? Vem, 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 vem pra live. Aí o parceiro que a gente falou é o Gorouzinho, né? Não tem problema não, né? A gente fica mais ou menos, no máximo, aqui, mano. Uma horinha vendo a galera trazer Ito. Depois fecha os cinco melhores e faz uma finalzinha. Aquele esquema, né? Já conhece. Resistindo também, né? Que os bichos é tancoso demais. E aí tem que ver a frequência da U. 59 miniboy, hein? 45. Caramba, tá batendo firme, mano. Acabou. De primeira, temos dois. É, falar uma coisa de estratégia aí, mano. Não sei o que aconteceu aqui, mas aparentemente Hira tava treinando. Acabou. Próximo. Agora o finalzinho. Uma varrida lá. Outra aqui. Bateu em mais um ali. Sobrou mais um. E ele foi. 1 e 4, hein? Puxando ali umas partículazinhas. É, o lag tá estralando, rapaziada. Ito tava lá e tava aqui, tá teleportando. E vai matar os dois ao mesmo tempo. Que beleza. Aí rolou, aí rolou. Se não é pra usar ela, a gente vai de espadão real mesmo. Que isso, mano? Já volta, já volta aí, ó. Tem que dar uma esquivada, pô. Revive, pô. Revive. Aí tem um ovo, pô. Vai morrer, pô. Aí voltou, voltou. É isso. Quem nunca entrou no multiplayer fazer um domíniozinho e foi surpreendido por uns hit kill. Aí às vezes vai aprendendo na hora ali, pô. My boss, mané. My boss. É, rapaziada. Ito com 300 de recarga. Mas aí o dano, pô. Tem um dano ali também, pô. Que não deixa ele ser full recarga. Já foi mais um. Tem que voltar lá porque não tinha critado. E acabou. Ia dar certinho, mas teve um moleque no crito. Ito físico aí, né? Representando. Dando os danos dele. Agora teve ult. Teve dano. Vai ter ult do coro do dedezinho. Encheu. É agora, mano. Vai acabar. É, rapaz. Tão achando que é moleza, né? Tão achando que é assim, né? Finalmente. Salto finalmente. Subiu um golpe. 22, 22, 22. Vai descer. Matou. Uno, cinco, uno. Isso aí pra um Ito aparentemente fit o play, né? Porque tava com a arminha ali diferenciada e eu li, mano. Eu gostei. Aí, ó. Ih, vai acabar. Ih, vai acabar. Ih, mano. Ih, foi pra lancha. Eita, sobrou pra mim. Acabou. Tomei ele, mano, na testa. Eita, mano. Esse boi tem um espírito de Xiao, rapaziada. O meu é assim também. Se ele tiver no dia de não querer critar, aí não vai, pô. Ocorreram coisas aqui, pô. É, Goroa. Acho que não tem como, não, né? Vai... É, vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá aqui pra não... É, rapaziada. Tá vendo? Mas teve a ult agora, hein? Deitou um lá. Deitou um aqui. E dois ali agora. Que isso, mano? É, rapaziada. Bom, vamos lá. Zero, oito aí, mano. Caramba. Ih, caramba. Vai no um por cento de vida mesmo, pô. Desafio da Rutal aí, ó. Tá dando certo, mano. Ó, jogou as coisas. Voltou. Tá esquivando de todo mundo. Caramba, se ele pisar num gelinho naquele ali, ele morre. E bora pra mais um aí, pô. Pega, pega aí, Ito. Pega todo mundo. Ó, é agora. É agora. Puxou. 20 mil. Bateu. Subiu. Desceu. Mini boi. Cabou. 14zão lá. Cuidado aí com o Betinho. Só pra quente. 14 mil agora. 20 mil. Voando todo mundo. Matou dois samurais. Sobrou só um bichinho ali. Vai deitar ele também. Caramba, mano. Que isso? Pra que esse boi aí, mano? É, 1,21, hein? Acho que o Zinho do Goro gerou. Agora vem Ito com 1,22. Foi pra lá. Pegou. Vai deitar alguém. Tá batendo o Samurais nos Betinhos. Sopaquinhos. Todo mundo junto. E se vier a ult, acabou, mano. Samurais deitado pelo boi. Tem uma ultzinha ali agora. Vai bater 1, 2. Acabou. Tem um lá embaixo, hein? Tem um lá embaixo. Você não contou com ele, hein? Cuidado. Caramba, foi hit kill do mini boi, mano. 1,50. Em algum lugar tem alguém aí, mano. Caramba, tá lá no meio. É o chefe final mesmo. Mini boi na barriga. Duas lapadas, foi. 2 e 1, hein? Caramba. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Tá lá. Então, rapaziada, nós finalmente temos aqui, ó. Hira, Bateus, Maluco, Lighting Z e o Elerkan, mano. Agora, robozão, mano. Etapa final. E aí, vamos ver no que dá, mano. Mas, começando pelo maluco. Aí, pô, teve dano, teve dano, rapaziada. Começando pela esquerdinha, ó. Que faz os dois bichos ali teleportar e ficar junto. E aí, conseguindo acertar geral, mano. Acho que é, né? Estratégia. De resto, é... Sei lá. Matar e não ser morto, né? Negócio do guenxinho aí. 47 mil na tapacada, mano. E agora, 24, 31. Tá batendo, tá juntando os stacks. Agora foi, ó. 26, 26, 50. Mais 21zinho. O bicho já tá ali 15% de vida. Vai cair, vai deitar. É 50. É Gorou, é a ult. Eita, quebrou aí o joelhinho. Acabando com ele. Mais um mini boi. Mardor, golpe. 3, 2,800. Vai no joelhinho dele também. Pô, mas não morre. Vai ser o Gorou. Vai ser o boi. Vai ser a ult, então. Não foi nem o Gorou, nem o boi. Caramba, mas foi bom. Temos 54. Esse foi rápido, hein? 3,5 do Gorouzinho. 22 ali da ativação. É o boi. Ih, caramba. Cadê as ult? Meu Deus, é pra final e a ult não tava cheia? Coema, né? Encheu agora, né? Encheu, encheu. Ih, caramba. Encheu, agora foi. Agora tá rolando. Bateu ali 50 mil. Eu não sei não, mas acho que esse gigante vai gerar o braço. Não dá mole pra ele não, mano. Tem que ficar em cima ali. Senão ele começa a querer mostrar o desodorante que ele usa. Nossa, tá todo mundo com a vida no vermelho lá, mano. Cadê a marmita, mano? É a marmita, é a marmita. Pode usar, pô. Gasta o frango. Tomou ali uma skillzinha. Soltou um boi. Ai, sobrou pra mim. Ih, ih. Ele tá vindo? Ele tá vindo, mané. Meu Deus do céu. Isso aqui é doideira, mano. Né? Não teve uma que a galera não morreu aqui, mano. Sempre tem, pô. Esses dominam é doideira. Tamo falando, pô. Mas vamos lá. Bateu. Teve dano ali agora, hein, rapaziada? Aconteceu. Tá rolando. Azul de cheia. Contador também. E é isso. Agora, seja o que, né, a Theon quiser. Ah, não. A Theon é de outro jogo, né? Seja o que Celeste quiser aqui, mano. Chama um dash, né? Olha lá. Outro daqui, ó. Tá de boinha. Tá só assistindo. Né? Pegou uma distânciazinha. Ó, conseguiu fazer ele teleportar pra cima de onde tava o Grandão. Só que agora o Grandão tá empurrando ele ali. Mais estranho, mano. Puxou de novo. 20 mil. Tá meio longe. Tem um perigo do Grandão fazer alguma coisa, hein? Mas tá tendo a partida, mano. Ó, pisadão. Bateu. Morreu o robozinho. O outro já tá ali 15% de vida. 65 mil. Bateu novamente. 28, 28, 25. Desceu. É um boizinho? É um boizinho? Agora, cara, é um boizinho nada. Foi na ult mesmo, mano. Que doideira, hein? Tô até descosta, mano. Tô até descosta. Nem me viram, mano. Nem me viram. Só sei que o dano tá tendo. Ai, ai, ai. Só sobrou pra mim um cajinho ali, mano. Quero olhar de perto, né? Ó, o que que dá aí, ó. E o outro deu um teleportadão sinistro, né? Mas o importante é bater em um enquanto bate em outro e não falecer, mano. É ult do Goro. Não é ult do Ito? Não é do Goro, pô. É do Ito. Caramba, é do Ito, mano. Que isso, pô. Já tinha de novo. 66, 22. É muito da margem, rapaziada. Um pouquinho de físico agora. Um pouquinho de Goro. Um pouquinho de Boi. Calma, o bicho não morre, não. Igual do maluco lá, ó. É a resistência físico, mano. Caiu agora, hein? Agora o robozinho, mano. Robozinho tá apanhando. Tem a ult. Vai tomar 3, tá largado ali. Já era, filho. 27, 27, foi. Todo mundo tá junto. Tão apanhando. Olha lá, agora funcionou, pô. O macete é esse aqui dentro da aldeia da folha, rapaziada. Bateu. Nem ferro que se... Matou em todo mundo. Olha lá, deletou. Enquanto bate em outro. Só que teve um que foi pra longe pra ver de camarote ali a briga, mano. Se soltar a ult do Goro, acho que é, mata no negocinho. Ih, lucrei o tempo, hein? Puxa, mano. Ih, vamos ter que ver na edição, filho. Que eu juro que eu apertei. Só não olhei se deu duplo clique, hein? Aí, ó. Aí, ó. Ih, caramba. Nessa hora o bicho ganha mais 200 de defesa, mano. Aparece? Tem um boizinho? Tem um boizinho, hein? Tem um boizinho, pô. Não? Teve? Aí, ó. Teve? Teve, não? Teve? Morreu? Ih, morreu, mano. Sei lá o que que deu a minha, rapaziada. Vamos descobrir agora, filho. Twitchzinho aqui, pô. Em tempo real mesmo, a gente já consegue voltar na live, viu? O que que houve? Vocês falam que perdeu as coisas aí, mas perdeu nada, mano. Caramba, o bicho não morre, mano. Aí, pô. Ih, ó o tempo aí, rapaziada. Show? Show. Agora saiu, hein? Temos aqui nossos finalistas que baseando-se no segundo resultado, quem passa ao topo, bateu-se em primeirão, o que vale a última, né? É o bagulho, mano. Então, aqui estamos... Vai se jogar? Faz isso não, mano. Toma aqui, toma aqui. Vitória! Tá lá, tá lá, mano. Tudo nosso. Vitória feita. Vitória adquirida. Partidas bem jogadas. É, é, monstros que fazem os negócios aleatórios ali e muda tudo. Muita doideira, muita doideira, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Obrigado pela participação de todos. Vamos antes, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver. Bateu, só que venceu. Vamos ver se tá aberto aqui o negócio. Cita, hein? O melhor hito BR com 20 mil de vida. 2.300 de defesa. 1.100 de ataque. E 67. 231. 46 de gel. É o espadão, né? Isso aí não tem como, mano. Então, 4 cascas de sonhos. Dando uma olhada rápida aqui pra quem quiser, ó. Né? Tá com vocês aí, entendeu? Nada muito, né? É o hitão, pô. É o hitão. Constela. Ih, mané. Zero, pô. C0. E aqui, 10.99, rapaziada. Satisfeito? Ou se sentiram enganado? É isso, pô. Brabo demais, hein? Mas tá lá, rapaziada. Bem de boa, né? Só que é um bonecão bolado com uma 5 estrelas bolada. E a build tava bonita também, né? Dos caras. Tava assim, né? Só que não tava tipo burguesão. Bateu os brabo demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho